Os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça sobre os casos relacionados ao meio ambiente é um dos assuntos discutidos hoje no segundo dia do Congresso de Direito Ambiental no Conselho da Justiça Federal. O segundo dia de Congresso sobre a Justiça e meio ambiente começou com o tema jurisprudência ambiental do STJ. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, destacou que o entendimento do tribunal tem se consolidado a cada dia. E as opiniões do Judiciário são em defesa da cidadania, da vida e da dignidade da pessoa humana. O meio ambiente é a vida, o meio ambiente é a proteção, a dignidade das pessoas. Faça do seu meio ambiente um ambiente inteiro saudável, viável e protetivo. Por outro lado, nós sabemos que a Constituição de 88 indicou diversos pontos relevantes para o futuro do Brasil democrático. Não existe democracia sem respeito ao meio ambiente. O ministro Herman Benjamin ressaltou que a queima da palha da cana de açúcar, ainda muito praticada, é um dos principais danos causados ao meio ambiente. Ele ressaltou ser importante a participação da sociedade na preservação da fauna, flora e outros recursos naturais. O ministro frisou também que quem causa dano ao meio ambiente tem a responsabilidade e o dever de fazer a reparação. O ministro frisou Hausmãs Athíssimo O ministro frisou trouvé O ministro frisou